Música Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos à agenda de eventos da semana? No Hotel Transamérica, no dia 4, HSM Rancharan. No Transamérica Expo Center, 4 a 6, Expo Systems. No Hospital Albert Einstein, 7 e 8, Simpósio de Atenção Primária em Saúde. No Expo Center Norte, 6 a 8, Feira e Congresso ONG Brasil. No Hotel Renaissance, 7 a 11, Congresso Diagnóstico Ultrassonográfico em Oftalmologia. No Meliá Jardim Europa, 4 e 5, Conferência Ferroviária de Carga Pesada. Para saber mais sobre a agenda de eventos de São Paulo, acesse o nosso site, visitesaopaulo.com. Boa semana e bons negócios!